Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra vocês de Fortnite, temporada nova agora que saiu, né? Capítulo 4, temporada 1, aí sim que se fala, né? É um teste do Intel Cera com um pente de 8GB de RAM+, durante o teste eu irei colocar o pente de 4GB, É porque o pente de 8GB já estava ali, né? Aí pra não tirar, já estava ligado aqui já, eu testo primeiro com 8GB e no meio do vídeo, lá pro meio do vídeo eu coloco 4GB de RAM, beleza? Então o teste é com 4GB e também com 8GB de RAM. Deixe lá galera pra deixar o like, ficar com a inscrição, sin ativado e vamos aí direto pra o que interessa. Bom galera, o grafo do jogo tá tudo no mínimo. Tá em 720p e deixei a escala em 80%, beleza? Não há necessidade de deixar 100%, dá mais jogo competitivo assim, não altera tanto o gráfico e dá um bom boost no FPS aí. Vamos ver como vai ficar. Se ficar pesado, a gente vem e diminui a escala até ficar aceitável. Se ficar muito ruim, a gente vai vendo aqui, a gente vai mexendo aqui, beleza? Então vamos lá, dá um pequeno corte, se eu estiver pulando do ônibus lá eu já volto. Bom galera, estamos aí, já pulei aqui já, tá esperando estabilizar o FPS aqui. Estamos aí galera, tô dando uma treta doida aqui, velho. Forginade infelizmente galera, com o tempo né, ele ficou mais pesado cara. Tô tentando não tretar, não consegui gravar pra vocês aí, vamos esperar um pouquinho. Os caras tão tretando lá fora ainda, olha lá, olha lá. Tentar sair fora, porque vai fechar a safe né. Então que tretam lá, doidara. Pulei pro lado desse lugar aqui e tomar dano né, velho. Tá, falei que ia tomar dano. Tá aí galera, testando com 8GB né, travou bastante até cair. Na verdade nem carregou o lobby, foi direto pro coisa, pra vocês terem uma ideia galera. Aquele lobby que você tem que esperar, até dar 100 pessoas, demorou tanto pra carregar o mapa, que nem chegou naquela parte cara. Só pra vocês terem uma noção. Olha, com 8GB de RAM, isso tá travando cara. Vamos ver aí, com o tempo jogando né. Lembrando que durante o teste eu irei colocar o paint de 4GB de RAM, Ah, mas já não tô animado não galera, vocês tão animado? Vocês acham que vão rodar? Durante o teste eu vou colocar o paint também de 8GB de RAM. Essa atmosfera nova. Tem uma prova aí de coisa, ficou muito bom né. Tirar essa parada daqui. Deixa eu me curar já. A taxa de FPS tá muito boa galera, vocês tão vendo aí? A taxa de FPS tá muito boa. E aí? Tem gente aqui, está escutando barulho Tem gente estretando aí Não sei se essa arma aqui que eu estou é boa Estou sem 12, não achei nenhuma Tem que ter uns caras tretando por aí, galera E aí, galera, gostou do desempenho do Celeron? Com pente de 8 GB de RAM? Já, já vou colocar o pente de 4 GB, hein, galera Segura aí Vixi, me viram onde eu estou O energista recupera brevemente após escalar ou passa por um obstáculo Ai, vou tomar dano Estou tretando para lá Vixi, jovem Vixi Doe já foi para a vala, galera Ai, que massa, velho Galera, parou, estava travando no comecinho Agora está bom, cara Essa neve que está pesada, hein, mano Olha como caiu FPS Mas está rodando bem, hein Com a escala 80% de qualidade de HD Está muito bom, galera Muito melhor do que se imaginasse Por um Celeron Ah, ótimo, galera O que é isso aqui? Play or bot? Eu, hein Eita, é merda Ai, ai, ai Olha aí, filho Vixi A bazuca Pegar uma 12, né Já me curar, já Eu tenho que vazar que vai fechar de novo, eu sei Nossa, tem que pegar o carro Deslizando Não, não vira não, cara Ai, mano, que massa, galera Essa aqui está massa, né, mano Essa Season Nova Vou pular o cara Bota aqui, filho da puta Caramba, bobeu o carro, galera Ah, o cara bobeu o carro, velho Dizem que ele ia tretar e bobeu o carro Vai estar chegando já na coisa Bom, galera, estamos aí agora com pente de 4 GB de RAM A gente pode ver Ai, meu Deus do céu, sai de mim Ai, estou sem arma Crash, jovem Eu estou aqui, galera Está travando pra caralho Na verdade, não carregou nem o ônibus, galera O ônibus me soltou no fim do mapa aqui, ó Nossa, está travando pra caralho, velho Tentando dar uma melhorada aqui, mas está difícil, galera Tem um monte de parte do mapa que eu ainda não descobri ainda Vai ter que ir embora, galera Vou jogar um pouquinho assim, depois eu vou travar o PS pra ver se para de travar, beleza, galera? Vou jogar mais um pouquinho assim pra ir Vamos lá Vamos dar um pouquinho de carro pro CZ também O 8 GB também travou bastante no início Eu comecei a gravar depois, né, depois que vai... Porque foi melhorando Estão dando igual o caranguejo Estão dando igual igual a errada Estão dando igual a errada Eu acho que tá bugado, hein Não é possível Porque é pra lá que tem que ir, não é pra cá, não Ei, meu Deus do céu, tá bugado, velho. O mapa tá doidão. Vendo aí, galera, dá umas travadas. Travar 30 FPS pra ficar bom, galera. Tá vendo aí? Vamos colocar em bastante lugar pra vocês verem aí, ó. Olha como trava, cara. Falta de RAM, tá vendo, galera? Como a falta de RAM faz falta, velho. Tá o mesmo grafo do 8 GB, viu? A mesma coisa. Olha isso, galera. Não dá, né? Ai, tá muito longe da safe. Meu Deus. Tentar travar a peça aqui, galera. Aí, galera, só pra você ver um pouquinho no final. Eu não tô conseguindo mais abrir com 4 GB de RAM. Infelizmente, ó, tá dando problema. Tá travando muito, né? Não sei se tá gravando aí pra vocês, ó. Tô gravando pelo celular também pra... Caso já tiver com problema gravador, eu já tenho como mostrar pra vocês, ó. Não tem jeito, galera. Infelizmente, Fortnite nessa nova temporada está muito mais pesado que antes. E tá acontecendo isso daí, ó. Travando o jogo do nada, cracha e fecha. Beleza? Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do teste. Eu quero deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra novos conteúdos. Beleza? Fui! Fui! E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.